A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. Foram lançados mais quatro satélites Galileu da Base Espacial Europeia na Guiana Francesa com o lançador europeu Ariane 5. A constelação passa a contar agora com 26 satélites, permitindo ao Sistema Mundial de Navegação por Satélite da União fornecer um sinal mais preciso para toda uma série de valiosos serviços. O sistema Galileu oferece serviços de geolocalização e cronometria a cerca de 4 mil milhões de utilizadores desde dezembro de 2016. Com este lançamento, a constelação dá mais um passo importante para a sua conclusão em 2020, data em que o Galileu irá atingir a plena capacidade operacional. Nessa altura, com uma precisão recorde de 20 centímetros, o Galileu será o sistema de navegação por satélite mais preciso do mundo. Mais informações sobre esta e outras notícias no nosso sítio web em europedirect-acores.pt e nas nossas páginas, nas redes sociais Facebook, LinkedIn e Youtube. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.